A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista com João Barbiero. Senhoras e senhores, estamos começando o Ponto de Vista aqui na Rede T de Rádios pra todo o estado do Paraná, é uma alegria, uma satisfação começar um novo projeto, né? Dois mil e vinte e três com este novo projeto, a a Rede T de Rádios tem essa primícia, né? De tentar trazer um mais informação possível e vamos fazer então esse programa Ponto de Vista, sempre trazendo personalidades do Paraná e do Brasil que estão fazendo a diferença no nosso estado pra conversar um pouco com a gente, é um bate-papo, esta é a ideia do Ponto de Vista e estamos estreando este este novo projeto que será eh todo sábado sete da manhã eh este novo projeto com o líder do governo Ratinho Júnior o nosso deputado estadual Hussein Bacri que por sinal foi uma uma revelação nessa eleição com a votação expressiva que fez fruto de muito trabalho, claro o Hussein ele tinha o ônus e o bônus de ser líder do governo, já era o líder do governo, dava a cara pra bater, a reforma administrativa, tudo que transitou na câmara, trazia bônus nos atendimentos dos secretários na 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 luta e e um um deputado totalmente municipalista e soube colher os bônus, claro porque os ônus eram muitos, muitos né? Fazer essa interação de assembleia com o executivo e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e um votos, realmente uma votação muito expressiva e agora com mais moral ainda que agora com um mandato gigante, não é um mandato de não sei quantos mil, é noventa e sete, quase cem mil votos e tá com a gente aqui. Tudo bem, Hussein, como vai você? Meu amigo João Barbeiro, você não faz ideia da satisfação que eu tenho de voltar a conversar com você, rememorar os belos dias da minha entrada política no município de Ponta Grossa, quando fizemos um trabalho pelo Lago de Olarias, obras na área de saúde, da educação, da segurança pública. Eu nunca me esqueço que você teve uma ideia que me emocionou muito de colocar alguns outdoor na cidade para me agradecer e a gente fica feliz, não que isso seja necessário, mas é tão bom para a alma a gratidão, gratidão é uma coisa boa, isso faz bem. E de lá para cá ganhei um amigo e pude perceber a sua ascensão, principalmente no meio da comunicação. Quero dizer para você que eu estou muito animado com esses próximos quatro anos do governo Gatinho Júnior, porque as informações que eu tenho são boas, um governo que vai priorizar muitos investimentos em infraestrutura no estado do Paraná, porque o nosso estado, o estado que está bombando, gerando emprego, gerando renda, mas nós precisamos fazer frente a tudo isso, a esse crescimento, com infraestrutura de estradas, infraestrutura de ferrovias, de rodovias, nós vamos ter um investimento recorde nos próximos quatro anos. Nós temos projetado algumas obras fantásticas que vão ajudar o Paraná e também nós teremos, conversei muito com o governador ontem, quero adiantar quem está assistindo, te ouvindo, o investimento significativo e substancial na educação, um fortalecimento muito grande das nossas escolas, sabe, vamos deixá-las em condições importantes. E a informação de que também na saúde, que é outro aspecto importante, estão previstos para esse ano também investimentos recorde na saúde, o nosso governador tem uma estratégia de trabalho forte, ele quer o seguinte, Barbeiro, o que ele precisa? Ele quer tirar essa condição dos municípios do interior e ficar mandando pacientes para Curitiba, diminuir isso, tanto é que ele está investindo nas AMES, que é essas centrais de especialidades, cada região está recebendo uma, em média 14, 15 milhões de reais de investimentos e aí depois que ficar pronta, vai vir aí a infraestrutura de equipamentos, infraestrutura de tudo que é necessário e sem contar os investimentos nos demais setores. E aqui na Assembleia, deixa eu só te pedir uma coisa, as ações de governo que você dá um norte, a gente vai entender, serão bastante efetivas na educação e na saúde. Aí eu quero te pedir, você continua presidente da Comissão de Educação ou sim? Eu já vou contar para você, o que que vai caber a mim aqui na Assembleia? O governador me pediu e eu já articulei com a presidência da Assembleia, com a primeira secretaria, que são pessoas fantásticas, tanto o Alexandre Cury quanto o Traiano, nós temos uma confiança total neles, de que eu continue na Comissão de Educação. Perfeito. Portanto, então, fizemos esse acordo, é sempre bom lembrar que é proporcional aos partidos a indicação das comissões. O PSD tem 16 deputados, né? Então nós vamos ter o comando de algumas comissões e fui escolhido para comandar a educação e eu vou comandar todo esse processo aqui. A educação vai passar pelo meu comando. E paralelo a isso, o presidente, o líder do governo e o líder da oposição, é bom que as pessoas que estão assistindo e ouvindo saibam, eles são membros natos da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito, perfeito. Então olha o tamanho do trabalho que eu vou ter. Eu vou fazer parte da Comissão de Educação, da CCJ e aqui líder do governo. Para as pessoas até, Roussein, entender e me corrija se eu falar uma besteira, mas a posição do líder hoje é exatamente, é como se eu fosse um sanduíche, né? Você está no meio ali, o hambúrguer está no meio. De um lado tem todos os deputados clamando, reclamando, os deputados chegando, ah, pô, eu não estou sendo atendido, não sei o quê. Do outro lado tem todos os secretários aqui, tendo que rezar a cartilha junto e o líder ali no meio, ligando para os secretários, e secretário, deputado X, não dá, tá, tá. É esta a missão. É líder 24 horas. Porque tu tem. Ah, mas é uma das funções mais complexas da Assembleia, porque você tem, eu vou te dar números atuais. O que que nós temos hoje o quadro aqui na Assembleia? Nós temos 42 deputados que fazem parte da base, 10 são oposição e dois são independentes. Então, nós temos um número fantástico, né? Muito grande, né? Quais são os problemas mais comuns que acontecem aqui dentro? Vamos lá, a oposição vai fazer o papel dela, questionar daqui, dali, e eu sempre respeitei a oposição, eu nunca fui de tripudiar, eu sempre respeitei as minorias, né? E até porque a gente tem que ter humildade de reconhecer, porque muitas vezes a oposição alerta a gente de alguma coisa errada que a gente possa estar fazendo. Cara, é tão bom isso, agora tem que ter humildade de reconhecer, de conversar, de construir, e eu tenho, graças a Deus, essa grandeza de me dar bem com a oposição. Aí você tem na bancada da base, qual que é o problema da bancada? Acontece o seguinte, o secretário vai pro interior, não avisa o deputado, meu Deus do céu, Jô, tá feita em crente, né? E na verdade é o direito do deputado, é o momento que ele quer ser lembrado, ele tá aqui dando a cara pra bater na Assembleia, às vezes voltando projetos, Jô, que são polêmicos, que podem, porventura, causar um desgaste o outro pra ele, e aí na hora que o secretário vai pro interior, não avisa, entendeu? Outro problema, o secretário atende um prefeito lá e não chama o deputado pra vir junto. Então, esse tipo de coisa é muito comum acontecer aqui, sabe? E a gente tem que estar diminuindo tudo isso, e pense, multiplique por quarenta e dois deputados, o tamanho do trabalho que a gente tem que ter aqui. E na verdade não é só quarenta e dois, porque você tem, eu te conheço, né? Você tem uma habilidade muito grande. A própria oposição, você sempre acaba, quando pode, fazer o caminho, ajudar, fazer com que... Eu percebo, até eu vi uma matéria, Roussein, no Portal de Ponta, uma vez, que falava sobre a preocupação, o interesse público, você disse uma frase que, eu lembro, você disse que o interesse público é maior do que oposição de governo. Eu penso dessa forma, eu vou continuar pensando assim, aquela oposição respeitosa, aquela oposição que é pra construir, essa tem todo o meu apoio, e tem pessoas aqui na Assembleia que fazem esse tipo de oposição, né? Elas não concordam com algumas coisas, e muitas vezes eu vou repetir o que eu disse, elas nos alertam de algum caminho, de algumas coisas que possam ser melhoradas. Por quê? Porque é muito grande o governo, o governo é muito grande, o Paraná inteiro, aqui o Acolá, um problema lá, pode estar acontecendo, e às vezes o deputado que tem a sua base lá, é informado, então é salutar isso. Outra coisa importante é responder a oposição, responder, o que que custa? Tem um questionamento da oposição, o que que custa você ir atrás da resposta e dizer, ó, tá aqui, a resposta é essa, ou você tem razão, ou você não tem razão, a informação é outra. Então, realmente, aqui na liderança do governo é muito árduo. Como é que funciona? Aqui o seguinte, segunda, terça, quarta-feira, o bicho pega. Aí tem na terça, reunião da CCJ, aí tem comissão de educação, então eu não saio de Curitiba, segunda, terça, quarta-feira, a minha vida aqui em Curitiba, Jó. Tá, e como é que você tá administrando a questão da tua base? Porque aí você, você tem essas demandas que são coletivas, né, da Assembleia, como líder e do governo, e às vezes a tua base particular, que te deu esses noventa e sete mil votos aí, como é que você faz? É a equipe, é, a, essa compreensão das pessoas também, o prefeito lá da cidade que, como é que você faz isso? Ah, a gente consegue administrar dentro, é, das vinte e quatro horas do dia, sobra umas seis, sete horas pra dormir, porque o que que acontece? É, eu tenho uma equipe que faz o primeiro contato com os prefeitos, e aí vem, daí vem pra mim aqui, e a gente procura atender todo mundo. E aí tem outro aspecto, Jó, que eu quero te contar. Quinta-feira é pé na estrada. Quinta e sexta e sábado de manhã é pé na estrada. Aí eu vou visitar as prefeituras, vou visitar os vereadores, a comunidade em geral, e vai voltar a ser assim, eu sempre fiz isso. De que forma que eu faço? Eu nunca prometo aquilo que eu não posso. Graças a Deus deu certo. Sento com o prefeito, ele tem a demanda, isso dá, isso não dá, e eu nunca fui deputado de aparecer só em época de eleição. Então eu consegui administrar bem as questões, trabalhando dessa forma. Não tem coisa melhor, Jó, do que a tua presença nos municípios. Vai aumentar o meu trabalho? Vai. Vai, porque eu saí de trinta mil votos pra quase cem. Eu tô preparado pra isso, do ponto de vista logístico, de equipe e tudo, eu tô preparado pra fazer frente a essa demanda. E a família? sobra aqui. Você viu que a gente deixa por último a família, né? É, a gente deixa por último a família, né? Mas assim, é, eu tenho uma compreensão imensa da minha família. Você tá com neto, né? Neto, né? Netinho. Netinho novo. Eu vou te contar, a minha história é o seguinte, eu fui vereador com 21 anos, 20 anos de idade. E eu já era casado, a minha filha mais velha, a Gabi, já tinha um ano de idade. Você vê como é que é a vida, né? E a minha esposa um dia disse pra mim, olha, eu quero te fazer um pedido. Eu sou tímida, eu sou muito tímida. Vamos fazer um acordo seguinte? Eu, assim, você tá liberado, faz o que tiver que fazer, corre, vai, viaja. Eu só não vou junto porque eu sou tímida. Alguém pode confundir isso como antipatia. Eu tenho vergonha, sou tímida, é meu jeito. Eu falei, e fizemos esse acordo e deu certo. Ela sempre me apoiou tudo, me ajudou, me ajudou, cuidou praticamente das nossas filhas, eu confesso pra você que eu devia ter feito mais. Aí a Gabi veio à Marina e você vê como é que é vida, como é que passa o tempo. Eu fui vereador, prefeito duas vezes, agora terceiro mandato deputado, agora a Gabi já tem um filho de 17, meu neto Antony, daí tem o meu neto Francisco de 15 e o meu neto Miguel de 8. E agora da Marina, minha outra filha, tem uma netinha que é a Júlia, que tem 4 meses. E aí o que que você faz? Procura reunir aqui em Curitiba, que a Marina mora aqui, uma parte vem de Nova Vitória e quando dá vai todo mundo se reúne no sábado e domingo lá. E o que que é? Daí domingo à tarde você tem que vir pra Curitiba, por quê? Porque segunda a cedo você tem que tá aqui. Agora... A qualidade, a qualidade do tempo que você passa, né? É, você tem que procurar ficar com a família naquele tempo. Agora, tem uma coisa importante, viu? Que ajuda um pouco, né? Porque isso não tem nada que te, sabe, te tira essa dor de não ficar mais tempo. É que eu tô fazendo o que eu gosto. É isso. Sim, sim. É verdade. Eu adoro, eu amo isso, sabe? Eu sou realizado. Senão não fazia, senão não fazia isso. Não tem, não tem. Ô, Roussein, me diz uma coisa, é verdade que você foi jogador de futebol, cara? Eu fui, eu joguei na Seleção Paranense de Futebol de Salão. Pode pesquisar aí na internet, senão os caras não vão acreditar. Não, mas não dá pra acreditar porque você vê a foto tá bem diferente, cara. Agora eu virei a bola, agora, mas eu, não, mas eu joguei o futebol de salão, pesquise lá, vocês vão ver, o Roussein bate o futebol de salão, jogos abertos, enfim, fui um um bom jogador de futebol de salão e joguei na Seleção Paranense também. É, uma vez o o Gabardo, que trabalha com você, que tem meio que, eu falei, pô, o Roussein gosta desse negócio de esporte, né, e tal, daí ele falou, Roussein foi jogador de futebol, daí eu fui saber dessa história que você foi profissional, cara, não, não. Pergunta pergunta pro GG, pergunta pro GG de Ponta Grossa, goleiro, pergunta pro Carlinhos que tem aquela, é, aquela reciclagem lá, pergunta pra ele como é que era o final da vitória do Roussein, pergunta. Ô Roussein, o grande desafio é, eu acho que hoje em dia, de todos, no convívio, é o diálogo. O, a falta, né, a gente vê assim, as brigas, as confusões, em âmbito mundial, nacional, enfim, a dificuldade, cada vez mais, das pessoas terem diálogo. A proposta de ser líder do governo, você tem que ter uma habilidade de diálogo pra fazer com que a Assembleia seja protagonista, porque senão o governo, com uma base tão grande assim, ele começa a tocar o barco como ele quer. Então esse protagonismo da Assembleia com o diálogo, desperta uma necessidade diplomática muito grande. Tu acha que 2023 você vai ter tranquilidade, é, pra fazer com que as ações e as vontades do governo do Estado aconteçam na Assembleia? A tua colocação foi fantástica. É, é, vamos falar primeiro, depois falo da tranquilidade. Esse, esse, esse equilíbrio que você tem que buscar, ele não é fácil de ser encontrado, né, não é fácil, né, mas o espírito e a natureza do governador Ratinho Júnior, é, o jeito dele trabalhar, ele é um cara extremamente fantástico, fácil de lidar, é, não permite com que o Estado, vamos dizer assim, amasse a Assembleia, porque é natural essa tua pergunta, com 42 deputados da base, seria um trator. Não, não é o estilo do Ratinho Júnior, ele não quer isso, não é o jeito que ele trabalha. Ele aceita o diálogo, quando você vai até ele, diz, governador, tem aqui um contraponto, tal, não, mas me traga aqui, vamos conversar, vamos avaliar. Então, isso é muito simples, muito tranquilo trabalhar com ele. Vocês não fazem ideia o quanto esse moço é simples, é humilde, é bom de lidar. Eu sou fã dele, eu falo pra você, eu adoro o estilo dele trabalhar, porque ele é respeitoso. Segundo lugar, veja, eu não sei, eu não sei como é que vai ser o comportamento da oposição ainda, porque tem alguns atores novos no processo, que a gente não conhece, outros a gente conhece os novos, né, mas não sei como é que vai ser aqui na Assembleia. Eu conheço vários deputados da oposição com quem eu já tive uma boa relação no mandato passado, deu pra construir bem, a gente conseguiu chegar num denominador comum. O que que é o denominador comum? Ele não precisa perder o direito dele debater, entre aspas, de cobrar, de fazer. Só que joga na bola. O que que é jogar na bola? Jogar na bola não tem ofensa pessoal, nada. É isso que a gente tem que procurar fazer. E o diálogo, o que que é o diálogo? Tentar responder o que eles trouxeram pra cá. Olha, tem uma questão aqui e tal, numa cidade do interior, num departamento, num colégio, não sei o que, trazer resposta pra eles. E a minha equipe aqui sabe disso. E não raras vezes eu atendo aqui os deputados da oposição, toda hora vem aqui, sento aqui, gente conversa, tenta resolver algum problema. Então, assim, acho que esse é o equilíbrio. Em relação ao comportamento de alguns novos atores aqui, nós vamos ver agora no decorrer das próximas semanas, de que forma que isso vai acontecer. Mas eu torço que prevaleça o bom senso, o respeito entre todos aqui na casa, até porque ninguém mais tem paciência pra aguentar qualquer tipo de briga fora das quatro linhas. Roussein, qual é o, na tua concepção, o grande desafio que o governo do Paraná terá, terá nesse novo mandato? O que que você acha que é o grande desafio do governo? Veja, você tem aí investimento em infraestrutura, você tem investimento em saúde, educação, logística, agricultura, cultura, esporte, que fazem parte do teu orçamento. Mas eu acho que o grande desafio, não só aqui, como de todos os governos, né? Em primeiro lugar, é um projeto social, tendo em vista a grande quantidade de pessoas nesse país que estão passando dificuldades enormes e que não vai ser da noite pro dia que vai ser resolvido. Nós precisamos dar vazão, atender bem esses irmãos nossos que estão passando fome. Segundo aspecto, o outro desafio importante é a questão do funcionalismo, na minha opinião. Isso, ia chegar aí. Não é culpa nossa, não é culpa nossa, a conjuntura de alguns anos atrás chegou num ponto que boa parte do funcionalismo teve algumas perdas nos últimos anos e aí veio a Covid e na Covid foi proibido qualquer tipo de reposição. Então, o grande desafio é compatibilizar o orçamento do Estado, o que você dispõe, chegar num consenso, num número daquilo que é possível dar de reposição salarial pros funcionários. Porque realmente, de fato, o concreto é que existem perdas, né? O governo tá procurando corrigir, atendeu vários setores e tal e agora acho que o grande desafio do Estado é esse. É que tem, viu, Rousseim, mas nesses quatro anos que passaram, você acha que já não podia ter feito um encaminhamento o governo nessa questão do funcionalismo público, professores? Teve alguma evolução nisso? Teve? Eu vou te explicar. No início do mandato houve uma reposição parcelada, né, dentro das possibilidades do governo, parcelada. E quando iniciou-se esse desembolso, aí veio a Covid já. Isso não é desculpa, gente. Aí existia uma lei federal que impedia qualquer reposição salarial, nada, enquanto perdurasse a Covid. E aí, entramos no último ano de eleição, com quase praticamente já algumas amarras da lei eleitoral. Então, realmente, não foi fácil. O governador sempre disse que ele tem o interesse, uma boa vontade em tentar recompor, reconstruir agora nesse mandato aquilo que realmente temos que admitir as dificuldades do funcionalismo, né? E tentar recompor essa questão salarial. É uma batalha. Isso porque, Roussein, bem ou mal, os tributos, o governo do Paraná agiu muito bem na pandemia. Beto Preto fez um trabalho maravilhoso, o Ratinho foi extremamente responsável em entregar na mão de um técnico, né? Foi, eu acho que o Estado modelo, Estado modelo, né? Mas, mais do que isso, é a questão que o parcelou IPVA, parcelou muitos tributos, mas foi pago os tributos mesmo no tempo da pandemia. Então, quer dizer, é bem, você diz bem isso, não é desculpa, mas é um percalço que aconteceu. Mas eu acho que o grande desafio é a questão salarial do funcionalismo público, pelo que a gente sente no dia a dia aqui, reflexo dentro da rádio. Roussein, alguma coisa a mais que você acha que seja importante contar para os paranaenses? Você que hoje é considerado, e sem temor, digo isso sem temor algum, um dos homens mais influentes da política paranaense, é... sonha em ser, talvez um dia, governador do Paraná, ou sim? Ó, em primeiro lugar, acho que não tem mais idade para ir sonhar, todo mundo sonha, né? Quem que não sonha com uma função importante dessa, né? Eu completei 57 anos de idade, acho que o meu horizonte aqui é Assembleia Legislativa, eu adoro o que eu faço, você não faz ideia, o prazer que eu tenho, eu não sei, parece que eu estive aqui em outra dimensão já da minha vida, eu estive aqui, João. É uma coisa, desde o primeiro dia que eu pisei aqui naquele plenário, eu comentei com a minha equipe, cara, parece que eu já estive aqui, sabe? Coisa maluca. Então eu acho que aqui o meu papel é aqui, Assembleia. Quero dizer para você, sim, que eu estou muito feliz com esses votos que eu recebi, eu quero agradecer, eu sei que você tem uma vasta audiência, eu nem nos meus melhores sonhos imaginava chegar numa votação que eu cheguei. Foi uma surpresa super agradável, eu agradeço, mas quero dizer o seguinte, eu não vou decepcionar vocês, podem ficar tranquilos. Vou trabalhar com humildade, pé no chão, respeito, vou continuar sendo aquela pessoa acessível, o número do meu celular está na minha rede social, aquela pessoa que vai estar presente aí no município, em Ponta Grossa, sabe? Outros que estão acompanhando nas diversas regiões sabem que eu sou deputado presente, né? Vou continuar atendendo aqui os municípios e quero só finalizar, dizer para vocês o seguinte, gente, nós teremos os melhores quatro anos do Paraná, confiem, está falando uma pessoa aqui que está dentro do governo, está criada, estão criadas todas as condições dentro do governo do Ratinho Júnior para um grande desenvolvimento de infraestrutura do estado do Paraná. Infraestrutura gera renda, infraestrutura gera emprego, infraestrutura atrai investimentos, vocês podem confiar. Nós vamos viver momentos fantásticos, um estado gostoso de viver, um estado que está bombando, nós já passamos o Rio Grande do Sul e nós temos um governador extremamente correto, sério, cuida do estado inteiro, porque não adianta só ele ser sério, se ele não cuidar de tudo. E o Ratinho Júnior tem uma visão periférica, isso é impressionante, ele cuida de tudo. Nós temos um grupo de WhatsApp do governo, João, ele é cinco e meia da manhã, ele já está perguntando coisa. É impressionante, ele foi criado dessa forma, ele já quer saber por secretário de transporte, como é que está aquilo, já quer saber do outro. Então, assim, podem ficar seguros, nós teremos quatro anos fantásticos no Paraná. E de qualquer forma, eu quero agradecer você, meu amigo, estou com saudade de dar um abraço, sim, na tua família, espero te encontrar em breve, muito obrigado pela oportunidade. E o Ratinho ainda deu um tapa agora na aparência, né? Fez um implantezinho. Nós estamos precisando, Roussein. Ele vai passar para você, se você precisar de endereço, ele vai me passar. Ah, tá, mas para você também, é o tamanho que está a tua testa já, Roussein, eu estou vendo aqui no Facebook, cara. Hã? Por favor, agora a cadeira tem aqui, né? Bom, gente, nós conversamos com o líder do governo do estado do Paraná, da Assembleia Legislativa do Paraná, o Sembacre, e eu vou confidenciar uma coisa a vocês. O Roussein tem algumas manias, uma delas é, onde ele viaja, ele leva uma lâmpada junto, uma lâmpada forte, porque às vezes ele vai para algum hotel, ele vai para algum hotel e ele, ele, é, a a luz é muito fraca e ele gosta de ler todos os jornais e lê todas as mensagens do celular e responde, pode demorar, claro, por causa, a vida é corrida, mas responde a todos e isso pouca gente sabe, ele leva uma lâmpada, João, sabia disso? É. É. Viu, vem cá, tem uma visita, que quer te dar um e vem aqui, João. É. Vem aqui, olha, ó. O futuro presidente da CCJ, da Assembleia, conhece ele ou não? Ô, Romanelli, grande Romanelli, que bom. Romanelli, tudo bem? Tudo bem, Romanelli, você é uma pessoa extraordinária também, viu, Romanelli? Obrigado aí pela... Passamos aqui pra visitar o nosso amigo, nosso líder do governo aqui, o Hussein aqui, mas é um prazer aí. Tudo bom contigo? Tudo certo? Tudo de bom, Romanelli. O Romanelli estará conosco daqui uns dias também, falando que está do Paraná, aqui na T. Tá bom. Um abraço, Romanelli. Será um prazer, um abraço. Um abraço, Romanelli. Hussein, é... Depois eu vou contar minhas outras manias pra você, tá bom? Oi? Oi? Depois eu vou te contar outro dia minhas outras manias que eu tenho. As outras manias, né? Ah, faz um quibe bom, um quibe, né? Esse... Mas tem mais. Você, é... Esteve na minha casa e vai ter que voltar um dia, porque você é um cara especial. É... Quando se dá um beijo num filho, você beija o pai duas vezes, diz o dito. E você sabe da participação tua na vida da minha filha, é... Em um momento importante. É... Quero desejar aqui um bom mandato pra você, que você tenha essa habilidade que sempre teve pra coordenar esse trabalho, porque o sucesso de vocês é a felicidade do povo, né? Então, tá aí. Beleza, meu amigo? Obrigado, dá um abraço na família e tua filha alcançou, não por ninguém, é pelo talento dela, talento que Deus deu pra ela e vai muito longe. Forte abraço, fique com Deus. Valeu, conversamos então na Rede T de Rádios para todo o estado do Paraná com o deputado estadual Rusem Bacri, ele que é líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa, um projeto que estamos começando hoje. Nós voltamos com outra entrevista logo mais. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero Muito bem, senhoras e senhores, vamos na sequência a nossa série de entrevistas nesse projeto novo que nós estamos começando e estreando hoje, inclusive na Rede T de Rádios para todo o estado do Paraná, o Ponto de Vista, com o objetivo de bater papo com pessoas, personalidades nacionais e estaduais que estão se destacando e que o Paraná quer conhecer melhor até o que já são conhecidos. Eu estou aqui recebendo nos nossos estúdios o Moacir Fadel ele foi prefeito quatro vezes na cidade de Castro tem uma história de luta, uma história de trabalho dentro do município de Castro e dos outros municípios foi presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais e da Associação dos Municípios do Paraná então é uma pessoa com muita experiência enquanto executivo e enquanto municipalista e agora batalhou lutou como um leão porque não foi fácil a campanha dele e o Moacir se elegeu de uma forma assim surpreendente dizem nos bastidores que todos os deputados quando veem o resultado ficam tristes eles dizem assim eu poderia ter feito mais mas pra gente que é leitor da política eu me impressionei com a votação do Moacir Fadel quase 42 mil votos e um dos 10 mais votados e hoje está aqui conosco deputado Moacir Fadel você acostumou já com a ideia Moacir? Bom dia João bom dia ouvintes da Rádio T João isso não me invaidece em nada né eu sou uma pessoa que que gosto de trabalhar e tentei um cargo maior que a prefeitura pra poder fazer esse trabalho junto ao estado então já com a bagagem que eu tenho coordenei campanha de três governadores já fui presidente por duas vezes da Associação dos Municípios do Paraná três vezes da MCG aqui da nossa região nós nos acostumamos com isso o título pouco importa né o que importa é o trabalho e o resultado que vai vir na verdade me parece assim que se queria galgar novas experiências pelo fato de que na prefeitura já já fui tetra não fui tetra então tinha que tinha que né e aí veio essa oportunidade de ser candidato a deputado agora deputado estadual e parece que você já foi convidado inclusive para retornar ao executivo como secretário de estado sim isso teve uma conversa com o governador mas eu preferi se fosse teria que ser uma pasta que eu pudesse realmente mostrar resultado né João ajudar os municípios e nesse momento existem várias coisas que tem que ser acertada com partidos que apoiaram o governo e tal eu preferi ficar na assembleia legislativa foi para isso que eu fui eleito lá na frente se eu precisar ajudar o governo do estado a gente vai ajudar mas agora eu fui eleito deputado estadual eu tenho obrigação com os municípios que me elegeram com os meus eleitores e vou trabalhar para fazer para mostrar o resultado a esses municípios e aos amigos que confiaram esses 42 mil votos em mim Mocir você é do mesmo partido do que o governador é amigo do governador isso obviamente facilita a entrada nas várias vertentes de um governo porém você sempre foi uma pessoa que para os amigos você fala a verdade e eu sou testemunho disso como é que vai ser o teu comportamento em relação a esse governo em relação ao Ratinho Júnior olha João eu quero colaborar com o governador o governo e um governador um prefeito ele sempre tem aqueles puxa saco aqueles caras que se aproximam do governador do prefeito para falar o que ele quer ouvir eu acho que o amigo é aquele que fala a verdade nós não somos perfeitos na política e nós temos que estar ao lado do governador para mostrar as coisas trazer novas ideias trazer a experiência que eu tenho com 20 anos quase de carreira política para contribuir com o governo do estado mas também como eu falei lá na assembleia já eu quero ser o advogado do governo mostrar para o governo o que está certo o que está errado o que nós podemos melhorar não só levar o que o governador quer ouvir que a grande maioria fazem os chamados puxa sacos eu não serei isso que não ajuda não agrega em nada eu não serei isso eu como amigo a gente tem que falar a verdade mostrar a verdade e tentar fazer o melhor para o Paraná está indo para um um peral para baixo o cara fica lá vai lá vai lá que vai dar certo exatamente isso é um buraco você é experiente nisso meu Deus do céu isso daí é o que mais tem na política inclusive tem uma demanda que existe uma possibilidade de voltar à tona na assembleia e aí eu queria saber a tua opinião porque você é um homem do agro você é um produtor rural e como é que fica aquele projeto da questão da tributação lá da agricultura que já teve e foi retirado e agora parece que querem voltar para a assembleia houve um comentário semana passada teve uns dois dias de trabalho dentro da assembleia que está para voltar esse projeto eu já me posicionei e já deixei bem claro que não contarão com o meu voto não contarão sou contra taxação do agro eu acho que o agro é o que movimenta e mantém o nosso país até hoje eu sei quanto um produtor sofre para produzir um pé de cana um pé de café um pé de soja um pé de feijão de milho e ter que pagar mais uma taxa ainda seria um absurdo querer compensar um déficit que houve por isenção do ICMS em cima do combustível em cima daquelas pessoas que produzem e que põem alimento na mesa do nosso povo você já teve a oportunidade de falar com o governador sobre essa ainda não João existe um boato e quando é boato você tem que certificar primeiro mas mesmo em cima do boato eu já me posicionei que serei contra se caso isso volte para a mesa eu não acredito que passe João Moacir eu estou falando com o Moacir Fado o deputado eu tenho até um a gente tem uma relação de amizade muito grande muito tempo eu me descuido e esqueço de chamar o Moacir deputado e não me acostumei o Moacir se elegeu deputado estadual e pelo fato de você ter sido prefeito quatro vezes e o Ratinho governador não foi prefeito nenhuma vez isso pode colaborar você pode colaborar muito com ele nesse sentido porque ele não teve essa experiência vivência do outro lado do balcãozinho exatamente eu conversei com ele falei para ele olhando no fundo do teu olho eu não quero nada do governo do estado eu quero te ajudar e quando você precisar de ajuda porque eu já passei por dois, três governos e sei como começa e sei como termina e se você não souber administrar esses próximos anos que está aí as tendências não são muito boas então quando você precisar de um amigo de alguém uma opinião eu estarei sempre do teu lado para poder contribuir com o governo foi o que eu falei para ele você acredita que o Ratinho ou acredita ou já ouviu alguma coisa de bastidor que o Ratinho tem pretensão de ser candidato a presidente do Brasil? eu acho que isso é um caminho natural das pessoas que trabalham João o governador o governador o Ratinho ele é uma pessoa dinâmica gosta de trabalhar também não precisa de política isso é importante e faz porque gosta ele tem pretensão e eu acho que nós temos a pretensão de fazer que ele tenha essa pretensão porque é o Paraná que pode chegar ao Brasil nós temos que trabalhar para que isso aconteça eu estou nesse projeto eu abri mão de uma prefeitura importante que é do município de Castro para poder colaborar com o Paraná na condição de fazer um projeto maior para o Brasil para o Paraná e para os campos gerais todo mundo que entra na política pode ser ela de qualquer extremo uma vez uma amiga comentou comigo olha o cara que é presidente do Rotary ele sonha em ser prefeito ou presidente da república é natural agora uma pessoa que vem numa 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 caminhada na vida como a tua você é um cara novo não Monsir quantos anos você tem 52 52 anos você vem numa caminhada em 52 anos já foi prefeito quatro vezes agora você elege deputado com uma votação expressiva será que o Paraná não precisa também aguçar uma vontade de ter um candidato a governo do estado que seja do interior olha João é uma nós somos carentes de novas lideranças né não só o Paraná mas o Brasil também quando você vai para o extremismo como aconteceu no Paraná e no Brasil não é bom para a democracia não é bom para o povo porque o extremismo prejudica o ideal nem eu acho que nós temos que ter a coerência nos atos públicos e claro que todo mundo tem esse sonho né nós vamos eu quero trabalhar muito quero ser um dos melhores deputados da Assembleia e com isso é natural que nomes novos apareçam né sempre foi de Curitiba você tem razão sempre o prefeito de Curitiba se destaca por ser o maior o maior colégio eleitoral e o maior município tem mais visibilidade e acaba virando governador do estado é nós nós temos que quebrar esse ciclo e eu vou batalhar para que isso aconteça o nós essa entrevista que você está ouvindo na rede T de rádios por todo o estado do Paraná e na divisa alguns municípios de São Paulo e do Mato Grosso e também no oeste de Santa Catarina está sendo feita com o deputado eleito Moacir Fádio e ele e será essa entrevista publicada no portal de ponta aliás um portal que está um destaque estadual principalmente no Paraná mas o portal não tem divisas né e até eu sugiro a jornalista de plantão que está acompanhando a entrevista que esta frase do Moacir o extremismo prejudica o ideal tu já tinha dito essa frase antes ou surgiu agora foi a primeira vez cara interessantíssimo essa frase o extremismo prejudica o ideal e é uma grande verdade é uma grande verdade tudo que é extremo é ruim né João o Moacir família é importante as pessoas porque assim para Castro nós da região dos Campos Gerais todo mundo te conhece apesar de que você fez voto em várias cidades do Paraná 202 pois é 202 municípios então tem uma sementinha em cada cidade mas no âmbito global falando em estado do Paraná é legal que as pessoas conheçam um pouco mais do Moacir Fádio nós teremos várias oportunidades de estar falando aqui prestando conta do teu mandato é qual que é a composição da tua família quantos filhos você tem como é que se faz para administrar essa essa questão política com 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 trabalho a fazenda família política João eu sempre procurei separar as coisas né eu acho que final de semana sempre me dediquei a família né eu tenho três filhos tenho duas meninas que estão fazendo medicina graças a Deus uma está se formando a outra está entrando eu tenho um menino de 15 anos que quero ver se segue o caminho do pai em termos de produtor fazenda né e cuidar do que é dele vou tentar trabalhar para isso e segunda-feira começa a luta me dedico de corpo e alma para o meu trabalho sexta eu paro e me dedico a família e procuro ir também para o meu trabalho pessoal particular que é de produtor rural que é de água pecuarista e procuro estar na minha propriedade tomando conta das minhas coisas segundo eu volto ao trabalho cada deputado se elegeu com uma bandeira né um defendendo uma questão outro outra outro tem um segmento tal você tem mais ou menos uma clínica geral assim até pelo aspecto de ter sido prefeito não tem como o prefeito segmentar alguma coisa ele tem que resolver desde a criança até o idoso é tem algum projeto específico alguma joia da coroa para esse mandato que você quer realizar qual é a tua identidade com esse teu mandato digamos assim a minha primazia nessa caminhada é isso João eu sou municipalista né eu sou um cara que que sei o que o povo precisa eu sinto o sofrimento do povo sempre fui um prefeito muito ligado ao povo eu nunca me escondi atrás de um gabinete quem me conhece sabe que eu sempre estava na ponta dizer pra você que teria uma bandeira isso ah vou lutar pelo 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 agro vou lutar pela saúde vou lutar pela educação eu quero lutar por tudo a minha obrigação é tentar resolver as coisas num comum todo fazer demagogia porque sou do agro porque sou da saúde porque sou daquilo ali eu acho que nós temos que sou da inovação não sei o que não sei não vou entrar em detalhes né João mas é você está lá eleito pelo povo de vários segmentos você tem que trabalhar por todo mundo não por uma exclusividade exclusividade é extremismo é exclusão já fala né então você tem que trabalhar como um todo pra que nós possamos ter um resultado maior lá na frente tem que trabalhar pelo pobre na saúde você tem que trabalhar pra dar uma educação de qualidade você tem que trabalhar numa infraestrutura pra dar o transporte pro pequeno produtor você tem que trabalhar é todas as demandas no social né levando qualificação profissional para as pessoas pobres pra que eles possam ter uma vida melhor né então são vários setores né João o fato de você ter sido prefeito várias vezes uma vez tem vários deputados ali que foram prefeitos mas quatro vezes assim este fato faz com que a tua sensibilidade seja aflorada e você é um homem de atitude nessa questão também que eu acho que todos os municípios do Paraná sofrem que é a questão da saúde e eu digo assim leia-se de passagem os grandes centros tem os hospitais e as pequenas cidades tem que fazer transporte tem que levar às vezes enche uma van com oito ou nove doente sai quatro horas da manhã isso é uma realidade de todas as nossas regiões como que pode ter Moa como é que você sentia isso no dia a dia como prefeito João o ex-prefeito que me sucedeu ele optou por fechar um hospital do Porta de Castro pra poder pôr as pessoas na van e transportar pra Ponta Grossa ou pra Campo Largo eu entrei na prefeitura já em menos de um ano eu reabri o hospital e descentralizei tentei pôr o maior número possível de especialidade dentro do município pra que as pessoas fossem não precisariam se entrar numa ambulância pra ser transportado seria uma ignorância você criar grandes centros pra fazer o atendimento à saúde você tem que fortalecer os pequenos centros pra desafogar os grandes centros esse é o meu pensamento né fortalecer a ponta pra que não precise uma pessoa lá de 100 g ir pra Campo Largo ser operada numa situação de emergência ele pode ser operado em Jaguaraíba que é ali do lado tem um hospital bom ele pode ser operado em Castro tem um hospital bom né enfrentar filas horrorosas de cirurgias que a gente acompanha que a pessoa muitas vezes tem que quebrar novamente a Caravícola porque ficou três meses esperando a operação é um absurdo que não pode acontecer então a gente que está na ponta sabe disso muitas vezes os que estão lá em cima não enxergam isso é isso que nós temos que fazer é esse trabalho que nós temos que brigar lutar pra que melhore nós temos que profissionalizar melhor a saúde profissionalizar melhor a educação pra que não precise ir tudo pra Curitiba pra não precise ir tudo pra Londrina pra Ponta Grossa nos grandes centros afogando os grandes centros prejudicando a cidade os munícipes daquela cidade também sim claro porque você é ponta grossense e vai perder com isso se você acumula o teu hospital daqui a pouco você precisa tem né é um irmão mas é de outra cidade que está sendo atendido aí eu tenho um hospital na minha cidade com 12 mil metros quadrados fechado estava fechado estava fechado você fez uma parceria lá com a Cruz Vermelha com a Cruz Vermelha e hoje é um modelo de hospital em Castro muito bacana nós estamos até mudando isso pra trazer mais especialidades a Cruz Vermelha é limitada em especialidades em algumas especialidades nós estamos mudando a administração do hospital pra que nós possamos aumentar as especialidades pra poder atender a região eu acho que se o secretário que vier a ser não sei se o Beto vai continuar ou não vier com essa visão de melhorar a qualidade da ponta do serviço público as coisas começam a melhorar aliás você é muito parceiro do Beto Preto e o Beto ele foi prefeito é médico quer dizer talvez por isso que a saúde do Paraná deu uma mexida realmente deu um o próprio fato de como foi administrado o Covid líder no Paraná foi modelo pro Brasil talvez pela essa questão do Beto ter esse conhecimento do município em si por ter sido prefeito e ser médico o Beto é uma pessoa experiente ele foi um gestor e eu falo isso pro governador a minha opinião o seu governo teria que ser composto por prefeitos que tem sucesso na sua administração a tendência de fazer um governo bom é muito mais fácil e o Beto tá mostrando isso o Beto vem de um sucesso na prefeitura de Pucarana e veio pra ser o secretário é médico e conhece os dois lados é uma pessoa simples também e é uma pessoa que agora sem Covid sem pandemia eu tenho certeza que vai mostrar o seu trabalho com grande excelência Bom Moacir você tá se preparando aí pra caminhada pro estado inteiro né as divisas foram arrebentadas e você costumeiramente trabalhava com Castro Ponta Grossa mesmo sendo prefeito de Castro a nossa região aqui sempre todo mundo se referendava a você um prefeito do município Piraí do Sul procurava o Moacir pra resolver alguma demanda que o pessoal dizia o Moacir chuta a porta então assim agora a coisa mudou é estado é 200 e poucos municípios você vai fazer essa você vai estar viajando nesses municípios você já pensou já organizou o teu mandato nesse sentido a minha prioridade João é os campos gerais né é da onde eu sou mas eu vou estar presente nos 399 municípios hoje mesmo vindo pra cá eu já pedi pra que agendassem as primeiras reuniões de cada associação pra que eu pudesse me apresentar pra mostrar porque eu vim porque eu vim eu quero trabalhar como um todo pra que todo o Paraná seja beneficiado com o meu trabalho e principalmente a nossa região bom eu acho que se você conseguir junto com o Beto Preto junto com o governador Ratinho essa descentralização da saúde pra fazer com que as pessoas não sofram nesses transportes que já foi pior né a gente eu lembro quando a gente voltava de Curitiba na serra ali você lembra que tinha geralmente aquelas ambulâncias podre velha parada ali né com um monte de doente dentro que tinha estragado várias e várias vezes eu vivi isso já mudou já tá melhor mas ainda é um problema e não é um problema nosso aqui da região é um problema do Paraná inteiro né então essa descentralização eu sei que você não tá intitulando uma coisa ou outra e isso é a melhor coisa que tem mas isso é uma coisa que eu acho que eu posso sem ter uma procuração dos paranaenses mas eu acho que isso é um grande sofrimento das pessoas mas não tenha dúvida né João quem de nós não passou um problema de saúde né quem de nós não fica esperando 12, 13 horas pra ser atendido até no serviço particular isso tá acontecendo e nós temos uns grandes problemas de transportes também né João passaram-se 4 anos e as rodovias estão precisando de melhorias que ainda não aconteceram nós temos aqui do nosso lado uma estrada que pode ser construída pra desafogar esse trânsito que tá aí que todo dia tem um acidente que você vai a Curitiba hoje fica 5, 6 horas numa fila isso é uma falta de respeito com o munícipe é uma falta de respeito com o povo e nós temos a estrada do CERN aqui paralelo que liga Curitiba ao Norte Pioneiro que liga Curitiba a Piraí do Sul que pode ser asfaltada pra desafogar esse trânsito daqui então tem várias coisas que nós temos que levar ao governador o seu conhecimento que muitas vezes muito vale a pena investir nas pequenas coisas que atingem um número maior de pessoas do que fazer um auê em cima de algo que não traz resultado eu sei que você gosta de uma música sertaneja você criou você fez em Castro um centro de rodeio lá que meu Deus do céu cara no último rodeio lá eu tava lá quando você entrou na pista de rodeio com sei quantas mil pessoas a cavalo eu falei assim ai 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 cara quando um político entra num rodeio desse vai levar ele é uma vai tinha um prefeito uma vez de uma cidade ele foi abrir um show então tinha aquela cortina preta assim no palco e ele apareceu assim boa noite gente e quando você entrou cara eu me emocionei cara olhei pra um amigo do lado assim não era só eu que tava com o olho cheio de lágrima mas ele também porque nós somos teus né somos irmãos assim pô super amigos e eu com medo rapaz e aquele povo nossa eu disse nossa uma CIR vai se eleger de uma forma o povo você tem essa cultura do rodeio da vontade de fazer o que o povo gosta né sim e eu acho que isso o povo precisa de lazer né cara precisa também também né você precisa não só é é trabalhar se ferrar de segunda a sexta que é 70% da população do Brasil que faz isso você tem que ter um momento de lazer e quando você põe os shows que nós pusemos lá você põe um rodeio daquela grandiosidade de graça né de graça pra toda a região realmente é pra mim foi motivo de orgulho e já faz fazia né quatro anos que eu fazia isso e eu espero agora que o atual prefeito dê continuidade o dentro desse clima disse o poeta o artista vai né o Chitãozinho Choró tem essa música né disse o poeta o artista vai onde o povo está o político vai onde o povo está mais ou menos é isso que eu vejo na tua na tua história né no teu jeito de administrar e no teu jeito de dizer eu quero lutar por tudo exatamente João tem gente que se esconde atrás de um gabinete né eu vou até as pessoas é diferente e é o que eu gosto de fazer eu gosto de pessoas eu gosto de gente eu gosto de ajudar eu gosto de mostrar o resultado é tão feliz você vê a população ser bem atendida ela e você um político quando vai no mercado muitas vezes ele é cobrado né João e graças a Deus nunca nunca eu fui em Castro ou em Ponta Grossa em algum lugar eu fui cobrado por alguma coisa sempre as pessoas chegam em mim para me agradecer né e isso é uma coisa que eu levo com muito carinho né é o reconhecimento daquilo que você faz eu nunca precisei me esconder de ninguém e graças a Deus você foi testemunha disso num rodeio que tinha 25 mil pessoas aonde eu vou eu sou bem recebido então é resultado de trabalho quem trabalha é reconhecido tem muita gente que faz demagogia né eu tenho até dificuldade de comunicação como você falou eu não ligo muito para essas coisas porque eu gosto de trabalhar né então eu precisaria ter uma boa assessoria para mostrar o que eu faço não me importa com isso mas o resultado vem com o trabalho tá aí a votação que você fez gente conversamos com Moacir Fadel Moacir deputado estadual se elegeu com quase 42 mil votos da região dos Campos Gerais tem uma missão de cuidar do Paraná a partir de agora tem 52 anos uma bela família nasceu rapidamente nasceu em Ponta Grossa mas já foi para Castro né e é um cara que ama a sua cidade né e automaticamente não não o fato de amar Castro mas amar essa relação com a vida pública né e tá aí o resultado com a votação que fez e depois de 4 vezes prefeito agora na primeira vez você coloca como deputado você elege sem fundo eleitoral viu João ah é lembrado bem lembrado você não usou fundo eleitoral não usei fundo eleitoral tem gente que gastou milhões de reais aí e eu acho que fez até menos votos né são princípios diferentes né não digo para você que nunca vou usar né mas nesse momento escolhi optei por não usar fundo eleitoral para testar tudo aquilo que eu construí até agora sim boa né vou testar se o povo viu né quem votou votou porque conhece o Monsir cara show de bola Monsir parabéns Deus te abençoe onde o justo governa o povo é feliz onde o ímpio governa o povo geme e o povo de Castro foi feliz sempre espero que você continue assim para que o povo do Paraná também seja e eu vejo em você uma possibilidade de um futuro o estado do Paraná ter candidato em cargos executivos dos maiores candidatos do interior tomara obrigado João obrigado obrigado a todos os ouvintes da Rádio T você é uma pessoa diferenciada parabéns pelo teu programa e estarei sempre à disposição prestando aqui contas do nosso trabalho Ponto de Vista é o programa que está indo para o ar todo sábado de manhã para conversar com as personalidades nacionais e estaduais que fazem parte da construção da nossa sociedade hoje nós conversamos com o Sembacre líder do governo Ratinho Júnior e com o deputado estadual Moacir Fade nós voltamos no próximo sábado com novas entrevistas você acabou de ouvir ponto de vista com João Barbiero aqui na Rádio T Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto